Ali está o meu primo. Ele sempre está por aqui, mas nunca me cumprimenta. Mas hoje, especialmente, ele está diferente, hein? O que será que aconteceu? Vamos ver? Ô, ô, ptibiriba, tá tudo bem aí? Tá, tá. Não, não tá tudo bem. Aconteceu uma tragédia na minha vida. Por acaso alguém morreu? Antes fosse a morte de alguém. É muito pior. Ah, droga! Perdi o celular! Vai, me ajuda aí a procurar. Ah, perdeu o celular. E faz tempo que você perdeu? Ah, não sei. O relógio está no celular, né? Ah, entendi. Você tem nomofobia. Que comida é essa? Poxa vida! Ele tinha APP para comprar comida também! Não, não. Não é comida. É uma doença da pessoa que não consegue ficar sem celular. Cadê o Google para eu pesquisar os sintomas? Bem, você se lembra pelo menos da última vez onde foi que você deixou? Foi lá em casa. Em casa? E por que você não procura lá? Ai, meu Deus. E o aplicativo para chamar o transporte? Não, eu te levo se quiser. Não tem problema. Não, não, não. Não é isso, não. É que lá está muito escuro. Aqui está mais claro, né? Droga! Lá tinha lanterna também no celular. Mas você está procurando no lugar errado, meu amigo. E como é que você sabe? Você pesquisou no Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo, AVZ Shirt e Baidu? Não, não, não. Em nenhum desses lugares. Ué? Como é que você sabe então? Simples. A resposta está em você mesmo. Não! Meu celular está comigo! Está comigo! Não, 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 Petito. Veja como você é infeliz. Porque assim como você procura o seu celular onde ele não pode estar, você passa a vida inteira procurando a felicidade onde ela não pode ser encontrada. Ou seja, nos bens materiais. E a felicidade está onde então? Ali está a felicidade. Em Deus. Em Deus está a felicidade. Um bem externo, seja ele qual for, não tem capacidade de tornar um homem feliz. Desejar algo perecível é incompatível com a felicidade. Porque este algo pode ser perdido a qualquer momento. É feliz quem possui a Deus, meu amigo. E como fazer para possuir a Deus? Tem algum app para isso? Não, Petito. Não tem app. Possuir a Deus é aquele que vive bem. Ou seja, aquele que faz o que Deus quer que se faça. E também é aquele que não possui em si o espírito imundo. Espera aí, ainda não terminou. Se você conhece ou presenciou algum fato real e deseja que ele seja transformado em baseado, escreva aqui nos comentários. E se você também não gostou desse vídeo, pode deixar seu dislike. É, porque afinal de contas a felicidade não está nos likes mesmo. Mas se gostou, deixa seu like, compartilhe e comente. Saúde.